Oi galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor Hoje eu não vou gravar com a minha mãe, hoje eu vou gravar sozinho E eu tô aqui pra mostrar as coisas pra vocês aqui do jogo, né? Tô aqui nesse mapa dos animais e eu tô preparado já com o meu gorila Agora vamos ver aqui com quem que eu vou enfrentar hoje Vamos ver quem é mais fraco que eu aqui, que eu já vou dar Né gente, vamos ver, anota Ai gostei O negócio é pra fazenda, vem pra fazenda né gente Sei que é a fazenda se vocês não conhecem Meu Deus, o cara me matou Gente o cara soltava a bola pro fogo, eu pensei que fui eu que tinha soltado Mas era o carinha ali, meu Deus Eu fiquei até assustado gente Meu Deus, eu joguei a bola de fogo, eu vou treinar aqui né Treinar aqui né, pra ficar forte Carinha dá 14 de dano, sou bem mais forte que ele Eu dou 336 Agora vamos ver o que que vai dar na briga né Gente que tem briga aqui né Gente o jeito de ganhar esse gorila é matando um gorila gigante de fogo Galera, bora amarete Vou dar nesse gorila, nesse... Vou ver se tem um gorila aqui Não, só tem esse boneco de neve gigante Quero ver se tem um gorila pra poder enfrentar ele Isso, acho que alguém solta uma bola de fogo né Tô procurando se tem um gorila, que eu vou subir ali pra ver se é melhor ali Se é um gorila Aliás um gorila gigante Eu tô presente Gente, eu tô agarrado que nem um gorila de verdade Me matar aqui porque tô envolvido Meu Deus, uma parte do meu corpo foi pra lá Para lá Agora vamos vir aqui né Tá, eu tava lá e eu vou ir lá Vou ver se tem alguém né, pra um gorila Pra eu tentar matar Ele não tem nome, ele só tem carinha pro nome Ele não sabe ler Nenhum Se você não sabe, imagina ele Carinha vem Quer ver se tu é forte Vem, vem Eu tô atrás desse carinha aqui Vem aqui Vem Vem Vixi O rei morreu ali Vamos vir aqui pra ver se tem alguém Não, talvez não tem ninguém Deixa eu voltar lá Eu vou ir num lugar aqui que Eu não sei se vocês já viram Mas eu já Eu acho que eu já mostrei pra vocês Não lembro se eu já mostrei Então eu vou mostrar gente Esse é o lugar Eu vou mostrar pra vocês agora Vocês vão pulando aqui Se vocês forem um animal Se forem pessoa também Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai não Ai não Consegui É aqui que vocês vão Eu não sei o que é isso Porque atualizou Atualizou faz uns dias Então eu não sei o que é isso E eu vou ver aqui né Quando eu ganhar Eu vou ver o que é Pula aí Tá chegando a cachoeira Meu Deus Eu dei um sopo pra trás Eu vou ver aqui né Nós vamos que vamos Meu nome é Heitor Chacal Eu não vou ali Porque eu não tenho ninguém É o melhor nome né Vamos voltar pra onde tem jeito Vem Vem E eu vou virar Outra coisa Como tá de noite Eu vou virar a luz Do dia Sobre Devei que eu cansei Eu tô andando aqui né Eu vou matar ele É isso ai Boei Toma Toma Matei Opa Matei Matei Vamos sair na hora Que vai ficar mais forte Já atingi Um lugar bem Eu vou ver se por aqui Tem um gorila de fogo Né gente Que Ou algum gorila já morreu Não tem mais Eu acho que tem Alguém Alguém subir que eu vi né Onde é que o cara foi Ixi Eu acho que ele veio Eu vou Eu vou ver gente Opa Igual Vem aqui Igual Sabe o que eu vou fazer gente Vou pegar e me matar Aqui eu vou virar uma pessoa Pra tentar montar na galera Aqui né Pra quem é animal Aqui né Pra quem não sabe Dá pra montar nos animais Tá É só você virar a pessoa Clicar no animal Clicar no negocinho Que tem ali Azul Meu Deus Eu olho o cara Eu quero virar amigo do senhor Aceita Aceita O senhor aceita Aceitou Tudo bem Na casa dos 80 mil Não é meu filho Que ele na casa dos 80 mil Não Deve me deixou agitado Se eu não quis virar meu amigo Quebra punção É Já dá Eu não me peguei Eu não me peguei Não me peguei Não me peguei Eu não me peguei É Eu peguei a segunda eles não sabem do que eu tocar parei eles não sabem vou mandar oi aqui a live do go, go a la todo em torno pode tacar no na casa dos oitenta eu sou na casa dos oitenta vamos ver aqui, treinando, treinando mas um leão adulto sabe o que eu vou fazer? eu gosto de ver quem é adulto aqui pra mostrar o carinho esse leão aqui que é adulto só que ele aceita vai correndo vamos ver se ele aceita, galera galera, se ele aceita, eu vou ser feliz opa, tem maico ah, ele não pode ele é na casa dos oitenta isso não correu, bebê? o senhor, você é na casa dos oitenta amorte oi é eu O que é? Você aluga na casa dos 18? Toma. Gente, eu tô matando aqui os carinha que vem, né? Isso. O menino dá conta aqui. Carinha. Toma. Uh, o cara derrubou uma pancada. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Que feio, que feio. Meu Deus, gente. Eu tô com metade da vida que eu vou tacar o cara. Vamos tacar. Meu Deus. Eu bati de cara com o chão. Gente, vai fazer... Bati de cara com o chão. Ai, meu Deus, o cara tá me seguindo. Olha aqui. Bate ele. Eu bati a chão. Ninguém fez cocô nas caixas. Não, só o menino que fez cocô. Menino tá com a perna quebrada. Menino tá com a perna quebrada. Menino tá com a perna quebrada. Ah, meu Deus. Não sei o que. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Bu. Eu cheguei nas caixas agora. Nossa, o nome dele é 222 Sabe quando eu sinto na galera Eles ficam felizes Quer ver que quando eu pular Ele vai ir atrás de mim Quer ver? Vamos lá E abandonou Não gosto mais Mas eu vou voltar Nele Do mesmo jeito Vou ver, vou ver Na casa do 360 Pronto, primeira vez que ele é essa questão Caneta do Vem, amigo, vem Aqui, gente Pra aqui Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E fiquem bem, tá? Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, tá? E assistem todos os meus vídeos, tá, galera?